Música Oi meninas, bem vindas ao canal da Beautiful O vídeo de hoje é 50 fatos sobre mim Gente, que saudade de gravar vídeo pra vocês Olá Beauty Fats, bem vindas ao canal Beauty Fats, pra quem não conhece essa palavra muito diferente São vocês, as minhas seguidoras que estão aí do outro lado Olá Beauty Fats, bem vindas ao canal da Beautiful Gente, que saudade de gravar vídeo aqui com vocês Se segurem, porque vocês vão ver demais esse cenário aqui Porque a partir de hoje temos lá todo dia 31 vídeos a partir de hoje Dia 15 de fevereiro Até dia 17 de março Meu Deus, que loucura Eu prometi a vocês Quando a gente tinha uns 500 Beauty Fats inscritos no canal Eu fiz essa loucura de prometer 30 mil Que responsabilidade Mas eu estou muito feliz Porque somos muito mais De 1 mil Beauty Fats Nesse exato momento temos 2 mil Centro e 84 Beauty Fats Nesse momento que eu estou gravando este vídeo Com certeza Até você assistir esse vídeo Não tem muito mais Porque você vai se inscrever agora E vai curtir esse vídeo Não esqueça de ativar o sininho Fica do lado e se inscrever, tá bom? Porque só assim pra você receber notificação No seu celular Com todos os vídeos Então se inscreva e ativa o sininho E pra comemorar Essas mais de 2 mil Beauty Fats Que temos aqui no canal Eu fiz um mega sorteio Lá no meu Instagram Corre agora Agora não Terminei esse vídeo primeiro E vai lá no Instagram A foto oficial É essa que eu estou mostrando pra vocês Lembrando que tem que seguir as regrinhas, ok? Corre lá no Instagram Me segue lá Que é a Laís Vem o forcial Esse que está passando aqui embaixo Na telinha E vai lá participar desse nosso sorteio Que vai ter muita coisa bacana por aqui Eu quero fazer mais sorteio pra vocês Mas esse é o primeiro Primeiro de muitos Que vamos ter por aí Pra comemorar E agradecer, né? Vocês por estarem aí do outro lado Vendo o que eu como O que eu faço A minha forma de ser Gente Eu amo estar aqui gravando vídeo pra vocês Compartilhar meu dia a dia com vocês E saber que tem pessoas do outro lado Que sim Mais de duas mil pessoas Que se encontram Interessadas, né? No meu conteúdo Eu fico muito feliz É tão pouco diante de milhões Que a gente vê aqui no YouTube, né? Mas eu fico muito feliz Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelas mensagens Pelo feedback E rumo agora A 10 mil manifestos Que esse ano de 2018 É pra o que? Explodir Muito obrigada por tudo Eu espero que vocês aproveitem Esses 20 Esses 21 não Esses 31 vídeos Que teremos aqui no canal Vários conteúdos exclusivos Vários conteúdos assim Que vocês pediam muito Só que eu nunca fazia Então nesses 31 vídeos Vamos ter vários conteúdos diferentes E também participações especiais Eu não tenho algumas pessoas especiais ali Vídeos bem legais Que eu preparei pra vocês Aproveitem, tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Lembrando que o Lá todo dia Vai ser todos os dias Às 11 horas da manhã Beijo Fui Tchau 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 Tchau